Não vai mais sair, não vai mais sair, dentro do meu coração, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, não vai mais sair, a palavra do meu coração, dentro do meu coração, não vai mais sair. Não vai mais sair, não vai mais sair, dentro do meu coração, não vai mais sair, dentro do meu coração, não vai mais sair. Apostlatina, meu Deus, apostlatina. Te amas, Deus te glória, te amas. Saudades. Tchau. 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 Tchau.